o salve salve família firmeza marco e usam tomar aqui no rebaixados elite brasil essa marco de usar uma pancada para você galera tô aqui com meu fosquinha me despedindo dele hoje eu vou vender meu fosquinha mano vou comprar meu carro novo tá ligado vou vender o fosquinha mano vou pegar uma vou pegar um áudio a 5 galera isso aí vou sair do meu fosquinha 1972 mano vou comprar um áudio a 5 velho tô muito feliz mesmo vender o fosquinha infelizmente fosquinha vai embora eu vou vender o fosquinha vai embora fosquinha tá zero roda se busquinha aqui mano suspensão a a galera suspensão a no fosquinha atenção só e só nesse fosquinha não tem 2.500 de sonata a noção do fosquinha aí suspensão a 3.000 mano esse jogo de roda aqui que era o vítima no fosquinha esse jogo de roda aqui mano é 3.500 só isso já vai pintura do fosquinha tá inteira mano a interna do fosquinha montar obra isso é zero em volante original tudo original o fosquinha o fosquinha tá muito zerado por dentro olha só os bancos não tudo bem forrado zinho ao teto caro o fosquinha tá inteira o fosquinha aqui não vende ele por 22 mil é isso aí mano 22 mil vende o fosquinha o fosquinha tá muito equipado em vou lá entregar o fosquinha para o novo dono fechar tudo aqui ó o motor fechar tudo vamos lá entregar o fosquinha para o novo dono e o fosquinha tá chave é um casco dinho tá com o farolzinho original não tá com eu não tinha colocado o led nele ainda aí eu vou colocar um ledzão dele mas não deu tempo galera que esse fosquinha tá top tá vamos entregar o fosquinha para o dono ligar o faceta aqui ó onde ligar a seta do fosquinha vamos lá entregar a nossa tartaruguinha para o dono dono falou que a procurar roda original para colocar nele hein se ele coloca uma roda original ficar top e pegar por aqui ó para entregar para o novo dono então mano quando tiver que não tiver aqui vem em casa vou mostrar meu áudio a5 para vocês tá é muito chave deixa o like no vídeo tá família a nossa mano tô feliz demais cara para quem saiu de um fosquinha mano para comprar um áudio a5 é um sonho é um sonho cara que áudio top atenção nesse áudio nesse áudio aqui ó comprei esse carro socado velho rebaixado já veio com um sonho veio com roda cara esse carro aquele único dono vai ficar aqui dentro de uma pasta que é 12 mil quilômetros rodada tá zero em tá zero vamos sair aqui com a nave velho olha o paredão do meu vizinho aqui ó paredãozinho do meu vizinho cara esse audizão tá muito top vamos colocar aqui a câmerazinha aqui para filmar nós saindo na garagem com ele ó olha a sua barca família que carro é esse mano olha o paredão do meu vizinho um paredãozinho chave ó nossa mano tô feliz com esse audizão em tô muito feliz com essa áudio cara tô feliz demais como de audizão em saímos do fusca mano para comprar um áudio em nunca desiste do seu sonho família joga um carro desse aqui no jogo mas fé em deus não vai conseguir jogar com o nosso jogar não vai conseguir andar com o nosso aí fazer carro ali pau fazer drink trovar interesseira na vida real em família nunca desiste do seu sonho velho você joga no jogo de moto não tem um sonho tem uma moto joga com ela no jogo nunca deseja tá mano não há nada nessa vida impossível nunca desiste do sonho de vocês tá para quem saiu de um fússia comprou um audizão mano é sonho é sonho de muitos tá ligado só um sonho de muitos mesmo tá meu sonho mesmo é um áudio então a bmw tá a bmw 320 então 328 é muito linda em uma senhora rezão aqui cabulosa opa 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 se estragar esse áudio aqui eu não tenho dinheiro para arrumar não é só para isso agora tem que jogar esse foguete aqui não segurem tem que jogar no seguro vou parar aqui apresentar o carro para vocês por dentro e por fora abrir as portas dele aqui ó vamos abrir aqui as portas dele falei aqui do lado para ir dando meu vizinho onde ligar o farol dele pronto abrir primeiramente o que o porta-mala ao som do carro mandar até com um leão com um leg ligado aqui ó e ligar o led onde já te vou abrir o porta-mala aqui ó ó vamos abrir aqui as portas e um abrir também o motor vamos baixar também aqui os vidrozinho dele pronto baixou um pouquinho top mano o carro suspensão a galera suspensão a atenção ó ó suspensão ai bate ó pula reta tá zerada suspensão vamos sair aqui do foguete vamos sair do foguete para sair do foguete tem que fechar a porta fechar as porta e cadê as portas mano fechou agora nós sair do carro pronto depois que sair do carro se você quiser vem aqui ó o plan abre as portas muito tá falando tá conseguindo atualizar o jogo se você for direto na sua história não vai conseguir atualizar o jogo nunca mesmo não é para atualizar mesmo não a gente faz tem que fazer o pé o presente primeiro para depois ir lá ver se o jogo atualizou tá a gente explica no vídeo e tudo mais já quer pegar e lá para pela história então eu tenho que se arrombar mesmo felizmente é isso aí mesmo que o cara ensina bem ensinadinho para você vocês que aí lá na pressão e se o jogo atualizou a gente pode falar no vídeo primeiro tem que fazer o pré-resisto e depois ver se o jogo atualizou mas não quer fazer isso que ir lá na pressão e baixar o jogo se for assim na pressão não sei se tem que se ó vou nem falar e a gente faz o vídeo explica bem explicadinho como é que faz aí o cara nem assiste o vídeo nem dá like aqui na pressão lá baixar o jogo e bota volta aqui no comentário do vídeo reclamando a mano nem poupe na atenção no motor esse carro é só pra isso aí tá muito insano esse áudio tá muito zero vamos parar de enrolação aqui vamos lá para o rolê na favela com áudio quero fazer até carro de pau com ele hoje em quero fazer até drift com ele vamos fechar aqui as portas fechar também o capô agora aumentando um foguetão comentário nosso a dizer fechar o porta-mala partiu rolê partiu rolê na quebrada é só para esse carro e esse carro aqui tá muito baixo não tá muito baixo mesmo e pega no meio fio desse aqui mano já deu os para-choque em as paté a alma é uma será nave tá muito insano esse áudio na favela ali ó a vela tá pertinho na nossa frente cara e é veloz em opa quer fazer até trinta em se eu não me engano assim se carguei que não a é o a5 não se não me engano é o a4 mas assim com a 4 não mesmo né se for a 4 assim quem quem sabe aí como pode me falar é porque eu acho assim mano e o a4 é quase a mesma coisa cara como daqui a câmera chegando na favela de áudio a 5 em a favela venceu para quem saiu de fosquinha aí quem já acreditou em nós aí ó estamos chegando de áudio na favela muitos falam que é roubado roubado que é pai nós trabalhou para não sei o nosso o que visão que visão de cria esse áudio tá chave tá muito chave mesmo era só o rolezinho na quebrada onde dá para fazer um brinque ali agora e vamos ver se é um brinquezinho aqui e tomara que não dê erro no brinque tem o opa opa é melhor aumentar um pouquinho a suspensão dele não que tá muito rebaixado para dar 30 não bater um pouquinho ruim aumentar a suspensão um pouquinho e da atenção não vai arribar suspensão e aumenta um pouquinho a traseira também pronto agora dá para mandar aquele drink chave ó e ele diz ou não tem que acabar no driver não há hora e eita mano e nossa lá em suas preços é só a inversão tava alta e tivesse rebaixada ali a quebrou para choco do carro é o cavalo de pau muito chave no áudio zão a chama é fogueira em fogueira demais e vamos pegar subindo aqui ó o subidão aqui é massa eu tô feliz demais com esse carro não tô muito feliz mesmo mano vou deixar o visão por aqui tá se você gostou deixa o dedo no like no comentário se for novo no canal e se inscreva tá venha fazer parte do canal mais diferenciado do youtube da família todos os dias do vídeo no canal sai vídeo meio dia sai vídeo sete horas da noite tá mano não perca tempo aí se inscreva daquele modelo tamo junto galera falou valeu fui